Música Boa noite queridos irmãos no fim desta terça-feira Boa noite queridos irmãos e irmãs Vamos fechar este dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário Música 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Música 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Música 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 Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 87 Por que Jesus se deixou batizar por João, se ele não tinha pecado? Batizar significa mergulhar. No seu batismo, Jesus mergulhou simbolicamente na história do pecado de toda a humanidade. Para nos redimir dos nossos pecados, ele seria um dia totalmente mergulhado na morte. Porém, através do poder de seu Pai, seria novamente despertado para a vida. Vinham pecadores, soldados, prostitutas, publicanos, a João, o profeta Batista, porque procuravam o batismo da conversão, para o perdão dos pecados. Jesus não precisava propriamente deste batismo, porque ele não tinha pecado. Por duas razões, Jesus se submeteu a este batismo. Ele toma sobre si os nossos pecados, e compreende o seu batismo como uma interpretação antecipada do seu sofrimento e da sua ressurreição. Como expressão da sua disponibilidade de morrer por nós, abre-se o céu. Tu és o meu Filho amado. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! A história vai contar O que você se tornou Os amigos vão se lembrar De tudo que você sonhou O amor vai aumentar A medida que o tempo passar Uma palavra, um olhar Um abraço que pode curar Tudo que vivi Pulsa dentro de mim Momentos pra recordar Amigos pra voltar a amar Só você vai entender Quando eu começar a tremer Pois houve um tempo e um lugar Pois houve um tempo e um lugar Momentos pra recordar Momentos pra recordar Amigos pra voltar a amar Amigos pra voltar a amar Tudo que vivi Tudo que vivi Tudo que vivi Tudo que vivi Pulsa dentro de mim Pulsa dentro de mim Pulsa dentro de mim Amigos pra« Amigos pra horizontal a amar Amigos pra voltar a amar